O Conselho Nacional de Trânsito aprovou a mudança do modelo da Carteira Nacional de Habilitação. O intuito é impedir a falsificação e a adulteração do documento. Haverá a inclusão de dois números de identificação nacional, registro nacional e número do espelho da CNH, além de um número de identificação estadual, que é o número do formulário do Registro Nacional da Carteira de Habilitação. Os departamentos estaduais de trânsito têm até 31 de dezembro deste ano para cumprirem a medida e incluir os dispositivos de segurança. Mas os motoristas não vão precisar trocar o documento atual. A mudança vai ser gradual à medida que os motoristas renovem a CNH. A mudança vai ser gradual à medida que os motoristas renovem a CNH.